O Povo Feio! Aqui é Spike Jones, pessoal, para mais uma partidinha de StumbleGuys. E qual é a ideia desse vídeo? É a gente confirmar se o Dario Disco ou o Disco Dario, se ele é lazarento mesmo ou não é. Porque a última partida que eu joguei com ele, misericórdia, foi uma coisa assim que horrível. Então vamos tirar a prova aqui se ele é realmente lazarento, hein, misericórdia. E você que chegou aqui agora, dá aquela likeada com força aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda essa coisa lazarenta a crescer cada vez mais, né? E vamos lá, cavalos de maminha, vamos ver aqui qual o mapa que vai cair pra gente e o que o Dario Disco vai fazer, hein? Ô Disco Dario, Dario Disco, é um dos dois, se acostume, vamos lá, vocês que lutem aí pelo nome e vamos aqui nessa correria. Começamos aqui naquele lindo mapa da Peppa Pig, olha a lama, olha a poça de lama, aí a gente tá aqui meio que grudado. Não sei porquê, eu sinto que esse boneco parece que não corre direito, os outros estão correndo, mas ele parece que, não sei, acho que esse sapato de chachado dele aí, de dança aí, de frevo, não foi feito pra correr. Mas vamos lá, vamos dar aqui aquela carreira lindiga, entendeu? Isso, vamos dar aqui o salto, isso, já passamos aqui na ponte do rio que cai e, ó, pula pra cá, pula pra lá, pula pra cá, pula pra lá e pula por cima, vai, isso aí. Até o momento tudo em riba, mas eu sinto essa dificuldade na hora de correr, eu não sei se o Dario Disco aí, ou melhor, se o Disco Dario comeu uma feijoada, eu não sei o que que é, mas tá difícil de correr, mas vamos lá. Já começamos aqui qualificado e vamos ver o que que vai dar aqui, qual vai ser o mapa lazarento que esse jogo mais lazarento ainda está preparando pra gente, né? Isso, vamos lá, cadê o mapa? Parece aí, mapa, parece aí que a gente já tá aqui, como? Já tamo aqui ansioso, ansioso pra fazer esses testes com o Disco Dario, hein? Hot Wheels, vamos ver aqui, Hot Wheels é um mapa bacana, eu gosto do mapa Hot Wheels, né? E vamos lá, aí correu, pulou os cavalos de maminha tudo aqui embaixo, ó, eita, já tomei-lhe uma pancada. É, parece que demora, ele demora a reagir, eu sei lá o que que é, não dá pra explicar, entendeu? Vamos lá, vamos subir aqui agora na catapulta aqui, vamos ser catapultado lá pra cima, eu e o frango, ó, o frango aí. Misericórdia, olha, com nenhum boneco acontece isso, com esse boneco acontece, eu não sei o que que tá acontecendo, Eu não sei se é o boneco, o problema é comigo, o problema é com os dois, e vamos lá, vamos aqui, pã, já passamos aqui o franguinho, Isso, fica pra trás, barriquello, que aqui é, ó, 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 isso aí, isso, dá aquela carreira, isso, pirueta aqui, agora, pã, isso, dá aquela corridinha, beleza, já passamos aqui a cancela, isso, Ih, pegamos um retardatário aqui, o banguela, o jacaré banguela, ah, que pena, que pena, não deu, para de tocar, telefone lazarento, telefone fica tocando aqui, O disco Dério não pode atender, não, que ele tava dirigindo, então vamos lá, vamos pra próxima aqui, já deu ruim, né, já deu ruim, Placar, um pros lazarento, zero pro disco Dério, então vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue aqui, qual vai ser o próximo mapa, hein, Ah, Canon Klimb, Canon Klimb, é, esse mapa aqui é um mapinha bacana, vamos ver o que que ele consegue fazer, vamos, dá aquela carreira, meu filho, dá aquela carreira, Eita, que tá difícil dele correr, olha, já tomei ele uma cacetada, já fui lá pra Nárnia, ô bicho lazarento, misericórdia, Que bicho lazarento, corre, meu querido, corre, isso, isso, corre, ô coisa, isso, vai, vai, é difícil de correr com esse bicho, Eu não sei o que que é, eu tô vendo os outros, os outros bonequinhos passando por ele, e ele parece que não corre, Eu não sei se o, se o modo lesma dele tá ativado, porque eu vou te dizer, ô bicho lazarento, vai, corre aí, ai, 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 vai, 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 isso, é, crux, Credo, que coisa horrível, a caveira conseguiu ser pior do que eu, hein, e você que chegou agora, meu amiguinho, Não esquece de já dar aquela likeada com força aí no canal, entendeu, o joinha, se inscreve, ativa aí o sininho, Que é pra você receber mais conteúdos lazarentos que nem esse, é, isso aí, convida todo mundo, e vamos lá, vamos ver, qual é o próximo mapa agora, hein, Por enquanto, é, tá meio lá, meio cá, não tá uma maravilha não, block dash, block dash é um mapa bacana, vamos lá, vamos no block dash aqui, Vamos ver o que que a gente vai conseguir fazer aqui com o disco déreo, isso, aqui é só você ir aqui, pan, e, ó, e passei, na tranquilidade, Tranquilidade, não pode se afobar, na tranquilidade, passei de novo, na tranquilidade, agora, ó, na tranquilidade, já passei novamente, tô tranquilo, joinha, chuchu, beleza, passei de novo, é isso aí, olha, na manha do gato, ó, 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 isso, E deixa o pessoal ficar correndo aí, que eles vão cair tudo sozinho, já passei aqui de novo, né, e vamos que vamos aqui, opa, aqui, pan, passei por baixo, que maravilha, ali tem que dar uma pancadinha, Beleza, deu pra passar também, isso, deixa eu vir pra cá, senão cai lá embaixo, isso, pode dar mole não, opa, passei aqui também, na tranquilidade, manha do gato, isso, opa, tomei uma pancadinha de leve aqui, Mas tudo bem, a gente se recupera, aqui, ó, a gente salta aqui por cima, aí já faz uma pirueta aqui, sensacional, já quebra aquela parede, passa ali, quebra essa outra, passa aqui também, E tem um cara mostrando as luvas de boxe aqui, acho que ele tá querendo pancadear todo mundo aqui, o bicho tá meio lazarento, vamos lá, vamos pular aqui por cima, maravilha, isso, pá, já passei aqui, Qualificado, mas aí caiu todo mundo no final, bom, mas enfim, fomos bem, fomos bem, relativamente bem, então, disco Dério foi aprovado nessa segunda etapa aqui, Agora vamos pra terceira e última etapa, né, e vamos ver o que que vai dar, eita, pente splash, pente splash, aqui tem que ter sebo nas canelas, Esse mapa aqui é um mapinha de velocidade, velocidade com disco Dério tá difícil, né, porque o bicho, vou te dizer, ô bicho lazarento, olha, todo mundo já me passou, misericórdia, como é que pode uma coisa dessa? Na carreira, todo mundo já me passou, esse cara parece que eu não sei, eu acho que ele usa calças coladas, aí aperta na hora dele correr, entendeu? É, deve ser isso, porque não é possível, deve ser a calça do João Dória, aquela sufoca, pois é, aquela lá, então, aí o cara não consegue correr, porque não pode ser, misericórdia, corre meu querido, ô papai, misericórdia, ô bicho lazarento, excomungado, ai, 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 vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, Já estamos aqui mesmo, não tem muito o que fazer, né, então, vamos lá, é o que tem pra hoje, é igual filho feio, você aceita, rá, hehehehe, e vamos lá, pessoal, vamos lá, Chilifau, Chilifau é aquele mapa que você já sabe, né, os últimos serão primeiro, deixa que essa galera correr, sair caindo tudo lá embaixo, e você vê aí onde que é o caminho, ó, o caminho é aqui pelo canto, vamos passar aqui pelo canto, beleza, isso, pulei pra cá, maravilha, Isso, ó, ai, 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 ai a culpa no disco Dério não, esse mapa aí fui eu que dei mole mesmo eu assumo, e vamos lá pro próximo mapa vamos ver o que acontece agora, misericórdia que mapa que vai aparecer, só mapa lazarento, ice rates vamos lá no ice rates, esse mapa aqui é aquele que você depois desliza ali de peito, você usa a técnica do pinguim aqui eu já vou aqui na correria, isso já passa por aqui isso, passa correndo aqui de novo, ai cacilda isso, tô vindo aqui, uh, que já tomei ele uma pancada aqui, ô bicho lazarento não bate não, já tá difícil, o mapa já por si só já tá difícil, você ainda vem me dar pancada, que bicho lazarento vamos lá, vamos correndo aqui, eita fé vamos, 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 ai, nossa eu saí derrapando tudo ali, isso vamos, 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 ai, ai, ai não vai dar tempo não, não vai dar tempo ah, que pena que pena, que pena, que pena, que pena, que pena mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar mais uma aqui eu não quero desistir fácil não, eu não quero botar a culpa no disco Dério assim não, então vamos tentar de tudo aqui né, vamos tentar de tudo pra ver o que que dá pra fazer misericórdia, ai, Tilly Fall de novo então, a gente já sabe que aqui, a gente não pode dar mole deixa a galera correr na frente, deixa cair todo mundo lá embaixo acha aí o caminho, vai pelo caminho Serelep, Pimpão, Saltitante isso, olha que eu já tomei ele um gente, os bonecos tão muito agressivos oh, eu to jogando com um bando de Mike Tyson toda hora eu tomo ele aqui uma pancada misericórdia, mas tudo bem, ó consegui passar, passei aqui Serelep, Pimpão, Saltitante deu tudo certo, vamos lá vamos ver o que que a gente consegue fazer aí na próxima rodada pessoal, lembrando, você que chegou até aqui não esquece de dar o seu like aí, meu querido dá aquela likeada com força manda pros colegas do colégio da faculdade, pros vizinhos pros amigos, pros inimigos manda pra família toda, pra tua sogra entendeu, essa coisa bem lazarenta mesmo que aí, ela já não gosta de tu mesmo vai gostar menos ainda quando escutar aqui Spike Jonze com a sua voz de taguara rachada é que eu to um pouquinho resfriado, mas tudo bem vamos lá ai, 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 vamos de novo aqui isso, esse mapa Hot Wheels, eu acho esse mapa maneirinho tem gente que não gosta, eu gosto, eu me amarro mas, tá difícil jogar com esse disco Dério aqui porque eu vou te falar uma coisa o bicho, o bicho tá meio, meio lento, né mas tudo bem, vamos aqui, ó pelo cantinho, ó tem um camarada que já foi lá por cima eu não quero ir lá por cima não eu vou aqui pelo cantinho isso, isso, tá disputado, hein um monte de carro já saiu aqui na minha frente mas, vamos lá que eu me garanto aqui eu me garanto é, tá pensando o que? eu não vou dar mole pra vocês não isso, ó, já passei, já botei um outro pro lado aqui já tomei uma pancada aqui desses ruins de roda tudo roda presa mas não tem problema não que eu vou continuar insistindo aqui porque eu fiz a autoescola Mad Max você que não tirou a carteira autoescola Mad Max esse ali já tomou uma pancada já vou cortar todo mundo aqui pela tangente já vi aqui, calculei o quadrado da hipotenusa agora eu passo pelo canto da boca do jacaré panguela caio aqui e me classifico é assim que funciona a coisa toda, entendeu autoescola Mad Max é isso aí depois que tu fizer a autoescola Mad Max tu pode ter certeza que os teus vizinhos não vão nem aparecer na rua quando você chegar de carro e vamos aqui pro próximo mapa, hein próximo mapa qual mapa lazarento que vai ser dessa vez misericórdia, hein ai, ai, ai super slide esse daí é cheio de burla, né e eu sou horrível pra burla, gente sou horrível pra burla é, ó quer ver? aí, já cheguei tomando uma pancada ó só pra fazer vergonha ai, ai esse daí agora eu não posso nem botar a culpa no disco Dério não, é porque eu sou ruim nesse mapa tem mapa que a gente é ruim tem mapa que a gente é um pouco pior esse aqui eu sou mais pior mas tudo bem vamos lá vamos tentar aqui ver o que tá todo mundo escorregando aqui tem as burlas já um caiu já lá embaixo o outro já pulou aqui já foi-se embora eu fiquei a ver navios aqui mas tudo bem aí tem aquele buraco ali que se tu cair tu vai parar lá na casa do Godzilla e isso aí já passei aqui, ó uuuu passei bacana aqui série elétrica tem um cara voando na minha frente é esse aí não tinha o que fazer é isso aí pessoal não tem muito o que fazer não ó que bicho lazarento olha aqui ah frango se eu te pego tu vai pra panela tentei fazer o meu melhor né é ou melhor do disco Dério mas eu vou te falar uma coisa gente não é por nada não Spike Jonze não é nenhuma sumidade isso daí não mas o boneco lazarento é esse tal de disco Dério como eu tenho direito aqui um sorteio vamos ver aqui olha ganhei ó a enfermeira vamos equipar com ela e da próxima vez a gente joga de enfermeira pessoal é isso aí um abraço tchau e fui tchau tchau tchau